E aí galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Manos, hoje nós vamos finalmente colocar um channel nesse carro aqui, né? E nos outros aí mais pra frente também, que eu acho muito bacana aquela luz que fica embaixo do carro. Mas antes de tudo, né? Vamos abastecer o carro. Ou melhor, carregar a sua bateria. Porque na boa... Que bicho que torra a bateria. Galera, vocês não tem noção como isso aqui gasta a bateria. Nós demos um top speed, né? No vídeo passado de 288. É muito superior a Lamborghini esse carro aqui. Nossa senhora, vocês não tem noção. Ando o dobro. Isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Já se inscreve no canal aí, não deixa pra depois pra não esquecer. Preciso muito desse apoio, dessas inscrições de vocês, beleza? Vai deixando aquele joinha, né? O joinha ajuda muito no engajamento. Deixa um comentário também, o que vocês estão achando dos vídeos, né? Estão achando do canal, fechou? E, manos, acione o sininho de notificações aí. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, beleza? Segunda a sexta, vídeo novo, né? Das séries aí que tá rolando. Beleza? Galera, vamos... Vamos esperar agora abastecer, né? Ou melhor, carregar a bateria. E aí, vamos lá, colocar o channel. Isso aí, galera. Carrinho carregado. Vamos embora pra lá, então. Né? Vou mostrar uma coisa interessante pra vocês que eu falei que deveria ter no vídeo... Alguns vídeos atrás, né? E nesse... Nessa atualização veio. Cara, olha só que bonito. Ê, 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 ê. Que doideira. Normalmente eu faço a gravação do jogo aqui quando o jogo tá de dia, né? Mas hoje eu vou fazer quando tiver de noite. Por quê? Pra mostrar, né? O Shannonzinho que a gente vai botar nele aí que vai ficar muito massa. E vamos embora. Vamos sentar o pezinho aqui, né? Porque isso aqui é uma retinha muito boa. E eu também não tô afim de ficar moscando aqui, não. Mas a retinha já se foi. E eu não tô afim de quebrar o carro. Que o nosso carro é do caramba. Vai, ô... Na moral. Meu carro favorito nesse jogo tá sendo esse elétrico aqui. Cara, ele é top demais. Nunca vi um carro elétrico andar tanto. Mas também o bichinho bebe. Ou melhor, suga. Ou sei lá. Consome. Ah, não. Também não dá. Consumo também não é consumo de combustível. Sei lá. Ele gasta bateria pra caramba. Nunca vi um carro elétrico gastar tanta bateria quanto esse aqui. E ele tem um simbolozinho ali, né? De uma energia. Que eu não sei como é que se usa aquele troço, tia. Ele tá no modo esportivo. Eu vou botar no modo drift. Mas no modo... Conforto também não carrega. Eu não sei o que tem que fazer com aquilo dali. Sinceramente, eu não sei mesmo. Opa. Eu não sei mesmo o que se faz pra carregar aquele troço ali. Sai pra lá. Não vem estragar meu carro, não. Bicho doido é essa polícia. Sempre vem pra cima do cara. E outra, né? Ele tinha aquilo ali quando eu comprei ele. E aí simplesmente descarregou. E eu nem apertei botão nenhum. Eu queria saber como é que eu faço pra... Pra recarregar ele, na real. Que eu não sei. Galera, cheguei aqui. Né? Aonde a gente vai... Ai, ai, ai. Aonde a gente vai finalmente... Fazer as instalações, né? Do nosso Xenon no carro. Uma coisa que eu acho que eu descobri. Que eu não tinha visto. É que eu acho que quando eu tô no modo conforto. Ele não passa de uma certa rotação. Deixa eu ver no esportivo. Ah, quer dizer. Aqui não vai dar pra ver isso agora. Vamos deixar no conforto. Bom, aqui eu acho que vai ser o local onde a gente vai conseguir as peças que a gente quer. Vamos abrir. Ó. Aqui tem coisa pra cutúnem. Estão vendo? Então vamos dar uma olhada. Vamos abrir aqui, ó. Ver se aparece alguma coisa nova. Chassi. Tem nada de novo. Freio, nada de novo. Suspensão, também não. Cara, não foi assim que a gente conseguiu o bagulho. Mas ok. Vamos dar uma olhada no que acontece se a gente botar o carro aqui em cima. Se a gente consegue mexer nisso. Porque... Ih... Não rolou. Já não rolou logo no início. Ah, mas ali na prateleira tem coisa pra comprar, ó. Olha só. Tá. Deixa o nosso carro quieto aqui. Vamos... Eu acho que gasta a bateria deixar os farol acesos. Então vamos desligar. E vamos dar uma olhada. Olha aí, ó. O que que é isso aqui? Inter... Ah, interação. Tá. Hum. Nossa. Tem bastante coisinhas aqui diferentes, ó. Rodas ainda são aquelas mesmas. Mas é. Dá pra fazer coisa nova aqui, sim. Só que, tipo... Não deu pra subir o carro, né? Ah, não. Mas olha aqui, ó. Isso aqui tá... Opa. Isso aqui tá utilizável, ó. Hum. É, eu tenho que botar o carro aqui em cima, então. Pra fazer essa instalação. Necessário. Agora o detalhe é... O que que eu compro aqui? Será que isso aqui? Isso aqui... Cara, eu quero comprar a linha inteira, né? Taglight. Changelight mod. Ih, rapaz. E agora? Agora eu não sei. Peraí. Vamos nos livrar dessas coisas aqui. Depois eu consigo mais. Só que eu nunca usei esse reparo de pneu aqui. Isso aqui eu também agora não vou usar. Depois eu dou um jeito de comprar de novo se precisar. Tá. Nosso carro, ele é azul, então. Vamos pegar isso aqui. Cara, dá pra só comprar, ó. Agora o que que é? Taglight. Taglight. Eu não sei não, hein. Changelight mod. Ué. Ué. Será que já botou no carro? Não pode. Não. Não deve ter colocado já no carro isso. Não, não colocou. É, rapaziada. E agora? O que que eu faço? O que que eu faço? Como é que se usa isso? Não tô entendendo. Não. Bom, vamos só comprar, então. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Comprei um. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Ah. Ah. Tá, peraí. Guarda. Beleza. E aí eu consigo botar aqui assim já? Não precisa erguer o veículo? Nossa, mas que que... Não, peraí só um pouquinho. Desinstala isso. É, eu vou ter que botar ele ali. Agora como eu vou fazer isso? Porque o bichinho é largo. E agora? Vamos tentar de ré, né? Vamos ver se de ré eu consigo botar ele. Ah, não. É que ele fez a curva inteira aqui dentro mesmo? Vamos ver se de ré eu consigo encaixar esse cara no... Sem danificar muito. É, eu vou ter que dar uma embaladinha na ré pra poder subir com ele. Não tem jeito. Não. Não faça isso comigo, cara. Não me diga que tu atolou. Eu não acredito. O carro atolou. Bah, o meu carro atolou aqui, velho. Putz. Será que eu não tenho como fazer uma interação com isso aqui? Não tem. Ah, não tô acreditando. Eu vou ter que subir essa expensão do carro pra poder botar ele aqui. Senão, não vou conseguir. Ah, consegui. Tá. Eu vou tentar dar uma ré com um pouco mais de velocidade pra ver se ele sobe. Subiu, subiu. Ah! Passou. Aí. Tá. Tá aqui em cima da prancha, né? Então, agora sim, vamos acionar o freio de mão dele. E vamos subir esse carro no elevador. Olha aí, hein? Agora nós vamos conseguir fazer uma instalação, talvez. Espera aí, como é que eu faço a instalação disso? Baixar? Não. Tá que veículo... Ah! É. Um pouquinho complicado, na real, né? Porque, tipo, eu não enxergo bem pra fazer essa instalação aqui. Será que eu tenho... Cancela. Será que eu tenho como baixar... Oh, cacete. Cancela isso aí, rapaz. Aí. Será que eu tenho como baixar só um pouco? O carro foi pra frente. Meu carro vai cair. Meu carro vai cair. Se eu continuar fazendo isso, meu carro vai cair. Eu não quero que o carro caia. Dirigir. Um pouquinho pra trás. Aí. Beleza. Acabou, deixa ele engatado. Tá. Mais complicado do que imaginei fazer essa instalação aqui, na moral. Mas vamos ver o que eu consigo fazer. É... Aqui. Cara, eu acho que eu botei de um lado. Sobe. É, eu não tenho certeza. Vamos baixar ele. Ai, olha o carro indo pra frente. É, eu não queria que meu carro danificasse assim, não. Não, 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 não. Para, tchê. É, tem os probleminhas aí, né? É, danifiquei um pouco a carroceria, mas tudo bem. Tá. É, o carro se mantém a parada. E como é que eu ligo? Será que eu tenho que apertar aqui? Alternar luzes internas. Carga. Ah, vou dizer uma coisa, hein. Isso aqui é complicado. Porque, tipo... Eu não... Desci. Deixa eu tirar ele daqui. Eu não tô vendo nada. Vou fazer o seguinte. Eu vou subir a suspensão desse carro. Vai ter que ser. Senão eu não vou enxergar absolutamente nada, 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 nada. Peças. Suspensão. Altura. Cara, vamos subir 10. É, eu sei que vai ficar um pouco caro, hein, para instalar isso aqui, né? Mas tudo bem. Pelo menos a gente já vai ter uma coisa diferenciada. Mas, na moral, que troço complicado de fazer, velho. Que troço complicado. Tá, mas agora o carro tá alto. Ah, ele ali, ó. Tá instalado aqui do lado, ó. Tá instalado do lado ali. Vocês estão vendo, ó? Ó. Então, a instalação foi bem feita. O problema é, como é que eu ligo essas luzes agora? Porque ela tá aqui, ó. Ah! Uh! Rapaz, olha aí. Aí, gostei. Deixa eu comprar mais uma. Eu acho que nem precisa botar o carro lá, porque, caramba... Tá boa. Foi horrível fazer com o carro lá. Aí, será que ficou legal? Change light mod. O que é change light mod? Vamos ver. Change light mod. Ponto. Ah, com farol? É isso mesmo? Então, se eu ligo o farol... Uou! Muito da hora. Gostei, gostei. Ficou show. Deixa eu ver o que que é os outros pequeninhos aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar esse azulzinho aqui. Comprar. E esse azulzinho, eu instalo ele aonde? Eita, não. Desenstala isso aí daí. Vamos ver onde esse azulzinho pode ir. Será que eu consigo botar na frente? Ó, na traseira ia ficar maneiro, hein? Um trocinho desses aqui na traseira ia ficar top. Vou botar aqui. Bem centralizadinho. Vamos ver. Change light mod também. Vamos ver como é que ele ficou? Ficou show. Ah, eu gostei, mano. Eu, sinceramente, eu gostei. Na frente, eu acho que eu não vou colocar, não. Mas aqui atrás e dos lados, eu gostei demais. Pá, ficou muito top. Será que ele aparece com o carro bem rebaixado? Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver. Cara, brincar com esse negócio aqui tá... Tá divertido, na real. Eu vou reparar antes, né? Deixa eu reparar minha carroceria. É... Cadê peças? Minha suspensão. A altura dela é 5. Vamos ver. Eu passo com só a instalação mesmo? Vamos ver como é que vai ficar. Aí. Ah, velho. Ele no chão. Ele ficou mais top ainda. Bah. Ficou da hora o carro. Vamos ver como é que ele vai lidar. Se eu tentar fazer agora... Agora eu vou fazer um bagulhinho meio feio, na real. Bom, o volante ainda não pode comprar nesse jogo, né? Mas isso aqui pode, ó. Pera aí. Compra isso. E vamos botar um troço... Bah, vamos botar um farolzão macabro aqui no bicho agora. Nossa senhora. E liga. Que isso, hein? Ficou nervoso, tio. Boa. Baita de um farol. Mas será que o maior não é o melhor? Só que eu acho que o maior vai ficar meio bizarro no carro, né? Eu acho que o... Eu acho que o maior... Opa. Eu acho que o maior vai ficar bizarro. Mas vamos testar. Deixa eu ver. Desinstala. E pega o maiorzão aí. Vamos ver. Bem centralizado. Tá. E... Chunt. Ah, o maior ficou meio... Ficou meio tosco. Desinstala. Pega o menorzinho aí. Ah, ou aqui, ó. Tem mais pra dentro possível também, né? Vamos ver. Chunt. Chunt. É, eu não gostei. Eu achei que ficou, sei lá. Não combina com o carro. Eu acho que não combinou com o carro aqui. Vamos ver. É, eu acho que aqui dentro é onde mais acertou, sabe? É onde ficou mais bonito. É, ali dentro é onde ficou mais bonito mesmo. Cara, essa luz de ré é uma praga de ruim, né? Mas tudo bem. Beleza. Galera, é o seguinte. Precisamos também... Oh, mas será que tem luz alta? Nossa. É, não. A luz alta não interfere ali. Eu interfere. Não tô vendo mudança. Ah, não. Muda sim. Boa. Ah, deixa eu pegar minhas coisas do chão, né? Não peguei. Ah, vou pegar só isso aqui, na real. Beleza. Galera, é o seguinte. Agora a gente precisa de um espaço na garagem pra esse cara aqui, né? Então, vamos comprar um espaço na garagem. Nossa, mas o carro não anda, velho. Parece que tá morto. Será que isso é o modo conforto dele mesmo? E agora? Não sei se esse é o modo conforto ou não. Mas que ele tá mortinho, tá mortinho. Ah, parece que não tem mais potência o carro. Deixa eu mudar pro Sport pra ver. É, no Sport ele puxa mais, eu acho, ó. Deixa eu ver. É, ó. Conforto ele acelera mais devagar. No Sport ele vem mais rápido mesmo. Eu vou mantendo conforto. E eu não descobri aonde compra aquele negócio ali, velho. Onde é que carrega aquilo, será? Será que é no próprio posto? Eu vou dar uma passada no posto só pra dar uma explorada nisso. Cara, o nosso carro ficou xarope, velho. Eu gostei do nosso carro por fora. Bah, ficou da hora. Eu vou passar ali no posto. Pra ver se eu... Se eu consigo repor aquele troço ali, né? Que tipo... Pô, não faz sentido ter e eu não consegui repor em lugar algum. Deve ser em alguma coisa aqui dentro. Vamos dar uma... Ai, ai, ai. Vamos dar uma olhada pra ver se não é aqui mesmo na bomba de combustível. Vamos ver. Ó, só dá elétrica. Tipo... Ele não... Ele não me deu o negócio pra fazer ali que eu queria, tá ligado? Será que tá carregando? Agora não sei se tá carregando. Deve tá. Em uso. Isso aqui. Em uso. Em uso? Ah, nem um carro por perto. Ah, ele tá carregando. Não, não sei. Cara, e na bomba aqui, velho. Fornecedor. É, olha só. Eu não consigo fazer compra nenhuma referente àquilo dali. É muito estranho, tá ligado? Ele dá o negócio ali, mas ele não... Ele não permite. Ó, aqui tá em uso. Ó, acho que carregou o nosso carro. Carregou, ó. Só que tipo... Ele não deixa... Ele não deixa... Eu reabastecer o upgrade do motor ali? Eu sei lá o que que é aquilo, tia. É, eu não tô entendendo não, hein. Tinha que deixar. Eu não saquei porque que ele não... Ele não me deixa usar aquele... Aquele DRS. Vai entender, né? Mas ok, vamos lá. Vamos comprar a nossa vaga de garagem. Né? Pra instalar. Porque a gente não tem mais espaço. E cara, esse carro aqui eu não vou deixar na rua, velho. Esse carro ficou xarope de bala. Aí, mano, chegamos aqui. Vamos comprar, então, a nossa nova vaga de estacionamento. Né? Importante aí pro nosso carro. Vamos deixar o frezinho, desligar o farol aqui pra não ficar gastando, né? Porque eu acho que ele gasta, né? O combustível, a energia quando o farol ficar ligado. Tomara que, na verdade, isso não interfere no nosso channel, né? Esse detalhe. Estacionamento amplo. Que que é isso aqui? Vaga de estacionamento médio. Pequena vaga de estacionamento. Garagem. Small garagem. Hã? Small garagem. Olha. Tem um negócio interessante aqui, hein. Até vamos dar uma olhadinha. Só um pouquinho. Deixa eu... Opa. Sempre aperto o botão errado aqui, né? Tira isso aqui fora. Garagem grande. Small garagem. Vou comprar isso aqui. E vou... Comprar um estacionamento. Vaga de estacionamento pequena. Vaga de estacionamento de tamanho médio. E uma vaga média. Cara, o que que será que é isso aqui? Eu não sei o que que é aquilo dali, hein. Aquilo ali é novo. Vamos ver. É... X. Aí, peraí. Eu tenho que tirar da câmera aqui, né? Hum... É uma vaga de estacionamento pequena, ó. Ah, isso é interessante. É uma casa, na real. Ah, isso aqui é interessante, galera. Comprei algo interessante aí, hein. Vamos lá. Vamos voltar, então. E vamos voltar pela rodovia mais rápida do jogo, né? Tudo bem que a gente vai fazer uma baita volta, mas, né? Não tô nem aí. Olha, carregou o negócio do nosso carro. Como? Como que carregou aquilo ali? Não entendi. Será que carrega com o tempo? E agora? Bom, quem sabe, deixa aí nos comentários, né? Porque eu não faço ideia. Vamos pegar a rodovia gigante aqui agora. E vamos embora instalar a nossa garagem. E vamos lá. E vamos lá. Olha aí, mano. Passando pela ponte toda iluminada. Olha aí que bacana, hein? Olha a iluminação da ponte. Muito da hora a iluminação da ponte. Olha só. Bah, ficou show isso aqui, hein. E aí, vamos lá. Vamos ver se a gente faz mais um top speed. E o bicho tá indo, hein. Vai da frente, busão. Cara, não sei o que é aquela carga extra de bateria lá, na moral. Ah, polícia! Puta merda, tchê. Tinha que estragar, né? Ah, tá louco. Que coisa que me dá nos nervos essa polícia nojenta. Vou voltar. Até vou deixar ele me pegar aqui. Cadê a polícia? Cara, nem sei cadê. Ah, a polícia caiu pra cá. A polícia caiu da ponte. Vamos voltar pro modo normal. Nossa, o drift dá mais potência ainda. Mas belezão, vamos voltar pro modo conforto. Porque eu vou consertar o carro antes de ir pra garagem, velho. E tipo, eu não sei usar aquele... Aquele gas ali, aquele DRS dele. Eu não sei usar, tá ligado? Então, tá muito estranho isso. Ele deveria acionar, fazer alguma coisa diferente. Ah, não. Aqui é... Os bagulhos nada a ver. Ah, aqui, ó. Aqui eu aciono. Ah! Cara, o que será que isso faz que eu não tô entendendo? Eu não entendi. Tem um, dois e o três. Ah, ele vai lá pra baixo com a carga, ó. Ah, acho que eu entendi... Acho que eu entendi mais ou menos, na real, né? Que ele talvez não seja o nível de uso do DRS. Pra ele gastar a bateria mais rápido ou mais devagar. Tá, primeiro eu vou consertar o carro. Porque agora eu tô no conforto, né? Primeiro vamos arrumar o carro. Porque, né, a polícia é... Ah, ó, velho. Na moral. Que troço que me dá nos nervos essa polícia do jogo. Ah, porque troca carro, porque eu não quero trocar de carro. Reparar. Beleza. Vamos lá. Saiu no modo conforto. Deixa eu... Botar no nível zero de uso. Deixa a polícia me pegar aqui, né? Que eu não quero ir lá destruindo com o meu carro. Pronto, tio. Deu a multa, satisfeito? Fique feliz. Vamos reabastecer. Recarregar a bateria. Cara, eu tenho que me acostumar a falar recarregar a bateria. Não abastecer. Preciso me acostumar com isso ainda. Beleza, galera. Tá carregada. Né? Vamos ver uma coisa aqui. Aham. Opa. Tá. Botei no nível um. Né? Vamos mudar pro modo drift aqui, que ele acelera mais rápido. E botei no nível um ali. Vamos ver. Tá acelerando bem. Botei no zero. Tá igual. Botei no nível três. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Eu acho que vai gastar bem mais rápido a bateria, né? Porque é pra ele embalar duas vezes mais. Ó. Até agora eu não notei diferença nesses modos. Ó. Já estamos batendo top speed de novo. Tá aqui no modo três dele. Nossa. Já colamos. Já passamos o que a gente tinha conseguido antes. Ah. Vamos bater os duzentos e noventa. Nossa. Deixa eu ver. Botei no modo um. Tá mais devagar. É. O modo três ele parece que vai mais rápido mesmo. Deixa eu zerar. Mais lento. É. Ele vai mais lentinho mesmo. Nossa. Demo trezentos. Batemos trezentos. Ai, ai, ai. Agora eu não vou conseguir segurar o carro. É. Eu sabia que eu não ia conseguir segurar o carro, mas batemos trezentos. Batemos os trezentos quilômetros por hora. Foi show. E é isso aí. Vamos pra casa agora arrumar o que a gente precisa. Manos, chegamos na nossa garagem. Agora é o seguinte. Vamos ter que arrumar um espaço pro nosso carro. E esse espaço que eu vou arrumar vai ser aqui dentro. Que na... Oh, eu deixei a Lamborghini com os faróis acesos e nem arrumei ela, né? Desde o último episódio. Pera aí. Pronto. Faróis apagados. Tá. Aí a gente precisa arrumar um espaço. Né? Pro nosso carro. E sinceramente eu acho que eu vou botar ele vai ser aqui. Só que o problema é onde é que eu boto esse carrinho, né? Eita nóis. Deixa eu ver uma coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui fora pra ver se a gente consegue mexer nisso aqui, ó. Olha aí, ó. Daria pra botar uma casa aqui ainda. Vou botar. Deixar essa casa aqui. E aonde seria o estacionamento? Não tem estacionamento, né? Ah, tá ali, boa. Gerenciar a construção, usar. Construçãozinha vazia. Ok. Temos uma casa aqui pra mobiliar. Ah, esse carro, ele precisa ficar dentro da garagem. Não tem jeito. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar, vai ser... A BM aqui. Ela não pode tirar, né? Cara. Complicou minha vida. Eu vou tirar o kart. Eu vou tirar o kart. Na real, eu vou vender esse kart. Eu vou vender esse kart. Que velho. Não sei porque que eu tenho um kart tunado se não serve pra nada, né? Tipo... É... Vai deixar jogado aqui mesmo. É isso aí. É. Vai deixar ele jogado aí mesmo. Esse carro aqui é muito mais importante. E bonito, né? Convenhamos. É algo sensacional. Oi, tchê. Anda. Agora quis morrer de vez. Tadinho. É... Na ré. Deixar zerado. Vamos botar ele pra dentro no lugarzinho do kart. E ele cabe. Aí. Ah, garoto. Tamo com o nosso carro aí. Beleza. Não. Só sai. Fechou. É isso aí, galera. Novo carro na garagem. Nosso Tesla. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem aqui o like. E assinem as notificações. Valeu e até o próximo.